E aí, galera! Aqui quem falou, Victor. No vídeo de hoje, a gente vai roubar a estatueta da Pantera. Vamos lá? Tá no modo difícil. Vou fazer ele solo. Veículo tático-ossática, ponte de filtração, turno de drenagem. Vamos que vamos. Vamos fazer o golpe de dia. Silenciadores. Partiu. Vamos ver o quanto de grana eu vou fazer. Ah, foi mal, galera. Olha o defeito de iluminação, o bug gráfico. GPS locked. Eu tenho a sua posição. Eu também acessarei o contato CCTV para ver você quando você está lá. Do you know what I like about you, boss? You never afraid to return to the scene of the crime. Even if it involves underwater drainage, I just wrap a head. Parchio. Cheguei. OK. Ok, next stop, maintenance. You know, I once knew an admiral who said that swimming through an undersea pipeline was closest he felt to inner peace. An interesting man. God rest his soul, so... I'll kill the assault. I'll kill the first guard. You didn't get sucked into a turbine. Ah, I knew you'd be fine. How likely is it? I have two operations in the same way, huh? Now, we'll look for the vault. Maybe start in the central building. You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operated. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. Always worth looking in the safe. Ok, the fingerprint scanner. Time to break out the tool we borrowed from the head of cyber security. Remember, it picks up fragments of previous scans. You just have to cycle through them to match the target print. Who's going to come to a party on an island like this one every week, huh? Tell me! This is fucking disaster! You've done it! Excellent! Now, get into the elevator! Next item? Default? Welcome back! Now it's going to the terminal. You've done it! Now, how are your nerves? Steady? You will need them to be if you want to get into that bulletproof display case. Steady nerves! And the plasma cutter! The best friend of the plasma cutter! The best friend of submarine submarine. You must treat her gently, or she will overheat. This is true! Okay, I'm gonna ask you for made from gemstones. I will predict now. When you come to sell this, my mother-in-law will be forced into the line. Boa notícia, eles têm selado a pipa de drenagem, você vai precisar olhar outro caminho para lá. Vou só esperar o Juggernaut virar, ele vai virar para a esquerda, como vocês podem ver pelo minimapas. Depois que ele virar, ele vira para a frente também, aí você pode passar, só espera um pouquinho. Não precisa matar ele, pronto, ele virou, agora você pode passar. Só porque você está fugindo da cena de crime do século, não significa que não tenha tempo para oportunidade. Sim? Você gostaria? Você vai ter. Tranquilinho. Tranquilinho. Exitiu. Tranquilinho. Pronto. Seixou. Seixou. Precobendo. Seixou. 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 Está me스� strangers. Eu não sabia que você estava lá. O seu ponto de distância está no doco principal, no seu radar agora. Uh-oh! Com o som dele, o Sr. Obeio está voltando a esse helicóptero. Cuidado! Você sabe, essa vez eu acho que você pode ter rompido ele. Eu fiz! Agora, veja se você pode encontrar o barco. Desse guarda também. Não precisa descer da moto. Com a moto você ganha bastante dinheiro. O meu objetivo é pegar cocaína. Se tiver cocaína eu vou pegar. Deixa eu só matar aquele barco ali. Eu já estou ruim de mira, meu Deus! Uma cocaína à minha esquerda. Vou pegar ela e vou tentar pegar a outra. Uma cocaína à minha esquerda. Tá bom. Uma já foi. Lembrando pessoal, esse aqui vai ser o primeiro golpe aqui com Pantera do dia Vai ter mais um golpe de Pantera Porque meu personagem secundário também pode fazer a Pantera Nossa, quase que eu passo a cagada Não vai ter cocaína aqui Então eu vou ter que ir lá na PTP Agora eu vou descobrir se tem mais Pessoal, o tempo é bem grande São 15 minutos pro Elite, então não precisa se preocupar Eu vou pegar mais um Vai lá, frente Vou matar esse guarda daqui Tiro na cabeça One shot, one kill Toma cuidado pra não cair da moto Vou matar mais um guarda aqui também Que é esse aqui Matamos Pessoal, a gente não teve tanta sorte O primeiro golpe de dois A gente não vai pegar o máximo do dia possível Infelizmente O primeiro golpe de dois Tomara que o personagem secundário tenha mais sorte E vou deixar a maconha pra trás Porque a maconha é um pouquinho menos de dinheiro Vou pegar tudo em notas O Will Ruby o puto da vida Falando que vai te queimar vivo Tô fechando a mala agora Aí, até que não foi tão ruim assim não Dois milhões, quinhentos, sessenta e três mil Tá, vamos embora A água está cheia de ataques, boss Você vai precisar de cuidado Bom, bom, bom Bom, bom, de acordo com os seus caminhos Parece que o Rubio está chegando para o seu helicópter Novamente Tchau 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 Então foi isso galera Dois milhões e trezentos mil É muita coisa Para um golpe só Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe seu like Sua inscrição Para o maior conteúdo no canal E eu vou estar fazendo o golpe No personagem secundário E postando amanhã E espero que eu pegue mais dinheiro ainda Com o personagem secundário E até mais Tchau Tchau Tchau